O Beach Tennis é uma atividade que chegou ao Brasil em 2008 e desde então vem crescendo cada vez mais e em Poços de Caldas isso não é diferente. O Beach Tennis é uma modalidade que muita gente pensa que é nova, é uma modalidade até que é antiga, surgiu na década de 80 em Ravena na Itália e no Brasil chegou em 2008. Eu acho que com a pandemia, com essa coisa de ar livre e tal, ele veio crescendo nas cidades mais do interior, saindo um pouco da praia e chegou aqui em Poços. A primeira academia foi o Macai, chegou aqui em 2021 e com o tempo vem crescendo e estamos com mais de 200 pessoas que frequentam, que vêm sempre aqui, mais de 150 alunos e vem crescendo a cada dia. Eventos como esse são importantes tanto para a galera que já conhece o esporte para poder prestigiar, ter uma vivência diferente, tanto para a galera que não conhece o esporte ver esse campeonato e falar, putz, que esporte legal, acho que eu quero participar, acho que quero conhecer e é bem nesse intuito que a gente faz esses eventos. Com todo esse sucesso que o Beach Tennis vem fazendo, a Jovem Pan realizará o primeiro Jovem Pan Macai Open, um evento de Beach Tennis que acontecerá entre os dias 6 e 8 de outubro. É um evento que a gente está fazendo em parceria junto com a Arena Macai de Beach Tennis, que vão ter entre 18 e 20 categorias de duplas, o Beach Tennis geralmente é jogado em duplas, femininas, masculinas e mistas. As inscrições foram abertas há mais ou menos 45 dias, já foram totalmente esgotadas, então o evento já é um sucesso. Então nos dias 6, 7 e 8 de outubro, os participantes vão, participam do campeonato, brigam pelo título, tem premiação para o primeiro, segundo e terceiro de cada categoria, troféus, mais os brindes. E o legal do Beach Tennis é o clima, é a arena que tem música ao vivo, tem DJ, é um clima de praia mesmo, pé na areia, uma diversão, uma descontração e além de tudo, toda essa energia que a Jovem Pan leva com a música, com a descontração da nossa equipe de produção, então é um evento que está prometendo bastante. O evento contará também com música e estará aberto para quem quiser acompanhar o torneio. E o legal do Beach Tennis é que você que não joga, que não vai jogar, não fez inscrição, pode ir para lá para curtir essa música, todo esse clima legal, tem bate-bar, tem drinks especiais, menu, então sim, é um evento muito legal que mesmo você que não vai participar está convidado aí para poder prestigiar o evento. Na sexta-feira é partida às 5 horas da tarde e vai até uma por volta de umas 23 horas e no sábado e no domingo começa às 7 horas da manhã e vai até encerrar o campeonato. Para quem pratica o esporte é um momento de estar próxima à natureza e curtir. Eu acho muito legal, é um esporte que traz a natureza para perto da gente, é um esporte que traz uma vibe muito boa e principalmente no verão agora que dá aquela motivada da gente praticar alguma coisa ao ar livre, né? Então a gente está em contato com a natureza, tem essa brisa, tem a areia que é uma coisa ótima no calor e é muito, muito gostoso, gosto muito mesmo. Inara Angra para o Plantão 47.